Música Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra, Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. o Senhor levere do povo, L Signor de Deus, o Senhor e a Vossa, o Senhor, e a Vossa, o Senhor, e a Vossa, e sim, ao final para a navação, por centos, ve, apa, o conforme é o navigateiro, ou o vinteiro, Legenda Adriana Zanotto